Eu fui ali na escuridão Senti que perdi tudo aquilo que eu amar Eu me perdi na minha solidão Vingança e a tristeza completamente amadas E a cada passo tudo se escurece Me perco a noite, pensamentos crass E o sentimento de tristeza habita no meu peito O ódio, a vingança, alimento, desespero Caminhando na floresta, senti algum dia errado Percebi só pelo cheiro, minha vida tinha acabado E aquela cena cobria a visão perto do meu sentido Me deixou chocado, minha família morta só Sobrou as vestes, pois ó por onde tinha uns demorado Não tinha como fugir, pois não era um pesadelo Era real, perdi tudo o que eu tinha no estalar de dedos Vou me vingar Prometo que vou salvar A minha irmã foi o que eu sou Eu não sinto mais a dor Vou me vingar Pelo meu pai vou lutar Vou mostrar de quem eu sou Vou mostrar o meu valor A cada passo que prossigo sinto que a vingança está mais próxima Mas vou me tornando mais forte Ignorando a lógica Duelarei quantas vezes preciso for Pra esquecer essa memória Com toda essa dor Corpo do meu pai estirado no chão Com as flechas varadas pelo coração Chorando aos brantos pela sua morte Ódio e vingança se tornou suporte Assim me tornei mais forte Ignorando a sorte Só peitando a morte Com determinação me vingarei irão pagar A fúria de Dolfim pela Islândia cairá Viking vindo da mitologia nórdica Só te dar pela fúria de um guerreiro Sem medo de duelar Atacar contra oponente mostrando de verdade O completo desespero Vou me vingar Prometo que vou salvar A minha irmã foi o que eu sou Eu não sinto mais a dor Vou me vingar Pelo meu pai vou lutar Vou mostrar de quem eu sou Vou mostrar o meu valor Oh 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 Tchau, tchau.